35 pessoas presas e conclusão de mais de mil inquéritos. Estes são alguns números da Operação Mais Respeito, apresentados hoje pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás. O auditório da Escola Superior da Polícia Civil ficou lotado de delegadas, agentes e escrivãs para a apresentação dos resultados da Operação Mais Respeito. A ação ocorreu em todo o estado na semana que antecedeu o Dia da Mulher, comemorado neste domingo. A nossa preocupação, enquanto delegada da mulher, é realmente conseguir fazer com que essa mulher, às vezes na primeira ameaça, na segunda ameaça, já nos procure. Porque, infelizmente, muitas sofrem violência psicológica, elas sofrem ameaças, agressões físicas, durante anos, sem que efetivamente procure ajuda. A gente sabe que isso ocorre. E, infelizmente, muitas delas acabam sendo vítimas de feminicídio. Então, a gente quer que essa mulher, com operações como hoje, a gente quer que essa mulher, ela confie realmente no trabalho do sistema de justiça, principalmente no trabalho da polícia, para que elas nos procurem, registrem ocorrências, solicitem as medidas protetivas de urgência, para que a gente possa evitar que crimes mais graves ocorram, como uma tentativa de feminicídio ou o próprio feminicídio. A operação Mais Respeito resultou na prisão de 35 pessoas, em mais de 2.300 intimações e mais de 2.400 oitivas. A ação também teve como resultado a conclusão de 1.002 inquéritos. Hoje, Goiás conta com 24 delegacias especializadas no combate à violência contra a mulher. As DEANs estão em 23 dos 246 municípios. No estado todo, no ano passado, foram registrados 40 feminicídios, contra 36 em 2018. A gente tem que analisar esses números de maneira diferente. Feminicídio, por exemplo, há um cuidado maior no preparo, na investigação, para definição do que é feminicídio. Tivemos muitos crimes no passado e aí não é crítica a ninguém que se confundia. O feminicídio, cada mulher era um feminicídio e não se caracterizava esse como um crime cometido pelo fato dela ser mulher. Havia uma demanda reprimida, aquelas que ou não procuravam por medo de retaliação, ou não procuravam porque achavam que não adiantava nada. Então, hoje, o governo do estado, a sociedade se uniu contra isso. E elas estão cada dia mais encorajadas a denunciar e nós, cada dia mais determinados a buscar punição para essas pessoas. A primeira-dama e presidente da Organização das Voluntárias de Goiás participou da apresentação dos dados da operação e foi homenageada. São muito tristes e a gente tem que estabelecer meta e melhorar a cada dia isso, para diminuir esse número, que o sonho nosso é chegar a zero, porque não se concebe mais essa violência contra a mulher se fazer isso. O estado de Goiás, o povo de Goiás, o governo de Goiás já não permite mais isso. Obrigado. Obrigado.